Fala rapaziada que acompanha o canal aqui no Nordeste, hoje eu vou mostrar aqui uma belezura para vocês aqui Eu postei no Facebook aqui esse vídeo, um vídeo parecido com esse, perguntando que limão era esse aqui Muitos falaram que era limão Taiti, outros limão haitiano, limão siciliano, limão galego E na verdade ninguém acertou né, quer dizer algumas pessoas acertou Esse limão aqui é chamado limão rosa, ou então limão cravinho Mas ele é conhecido aqui na região nossa como limão caipira A diferença dele para os outros é essa aqui galera, eu vou mostrar como está carregado esse pé aqui É impressionante como está carregado, é por isso que eu vou filmar ele aqui Olha como é que está carregado isso aqui Eu nunca vi nada igual, parecido aqui Sem adubo, sem nada Depois da chuvarada aqui no Nordeste Aqui no oeste da Bahia Olha como é que está isso aqui gente Vou mostrar ali para vocês, as gaias não aguentou Olha só para isso Então as gaias não aguentou Cedeira de tanto limão, olha só De tanto limão a gaias não aguentou, é limão demais Impressionante viu Esse limão aqui gente, ele é o limão rosa, o limão cravinho e o limão caipira Ele é diferente do limão taiti e do limão siciliano Ele tem essas irregularidades aqui, está vendo? Isso aqui já é natural dele mesmo Ele tem essa irregularidade, tipo umas rugas Umas riscas, né? Olha Está vendo? Isso aqui já é natural do limão mesmo Esse limão aqui na verdade Ele nem é limão Ele é Ele é uma mistura de limão O limão original com A lima, né? Então ele veio da lima É por isso que ele tem É parecido aqui, olha A casca dele é uma casca grossa Diferente dos outros limão que é mais liso e mais brilhante A casca dele é mais grossa Ele tem muita água E é bem parecido com laranja Olha só como é que está isso aqui Rapaz Se fosse para vender não estava desse jeito, né? Olha aqui, olha Aí eu postei no Facebook lá A galera falando que era limão siciliano Limão taiti Limão galego Limão galego Ele é A casca do limão galego É uma casca fina Além de ser fina Ela não tem essas irregularidades Que essas rugas Essas imperfeições Igual esse daqui, olha Mas esse limão é muito bonito Aqui já está Maduro, né? Aqui já passou do ponto Já está passando do ponto, olha Olha o tamanho Fica bem grandão Parecendo laranja mesmo Que é bem grande Se quiser dar outra safra ainda Que está aqui, olha Não tirou Olha, ele dá muita água Aí eu postei no Facebook A galera disse Não, isso aí é limão siciliano Outro é limão Taiti É limão galego Tanto não, rapaz Na verdade É o limão cravinho Ou limão rosa Tem umas partes do Brasil Que chamam limão rosa E também Aqui na região norte Nós chamamos de limão caipira Simplesmente limão caipira Ele é bem melhor De fazer caipirinha Do que o outro Do que o limão galego É bem melhor De fazer caipirinha Porque ele tem mais Tem mais água Tem muita água E é mais doce Do que o outro Me parecido com laranja Então Esse aqui é o limão Caipira, viu Limão rosa E limão caravinho Três nomes pra ele Agora o limão galego É outro Limão taiti É outro Limão siciliano É outro Tem nada a ver Com esse limão aqui não Valeu rapaziada Valeu galera Curtindo aqui Meu pé de limão Que o bicho está muito carregado Um abraço pra vocês aí Viu Show de bola Show de bola Viu Show de bola mesmo Valeu